Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris Rezende e você está no canal Games. Explicadinho de hoje eu trago para vocês o jogo Munchkin, Quack Quack Quest, ou Quack Quack Quest, se você quiser falar no idioma dos patos. É uma brincadeira porque o jogo na verdade se baseia no personagem principal. O personagem principal é um patinho de borracha amarela daqueles que a gente colocava na banheira. O jogo Munchkin, para quem ainda não conhece, é um jogo de cartas desenvolvido pela Asmodee, a mesma empresa que desenvolveu o videogame agora e lançou em novembro de 2019. É um party game, isso significa que assim como o jogo de cartas, você precisa de outras pessoas para poder jogar esse jogo. Agora, sem mais delongas, bora para o gameplay. Bem, Munchkin, o que é isso? Munchkin é um jogo de cartas, um jogo de cartas moderno, igual a gente tem um jogo de tabuleiro moderno. É um jogo que caiu muito na graça da galera que joga esse tipo de jogo, principalmente quem já tem um pouco de noção de RPG. Porque o Munchkin, na verdade, aqui um D20, um dado D20. O Munchkin, ele é uma sátira, o jogo de cartas, tá? Ele é uma sátira do RPG de storytelling. Aquele RPG que você cria os personagens, você tem o mestre que vai narrando a história, etc, né? E o classicão, claro, Dungeons & Dragons, né? E aí ele brinca com isso, com essa ideia das classes, igual aqui, ó, eu posso mudar minha raça, tá? As duas características básicas desse jogo é o ponto de vida e a velocidade. A velocidade é porque você tem que ser bem ágil para pegar os patos, você vai entender isso aí daqui a pouquinho. E aí você pode escolher uma classe, né? Eu estou com essa aqui, que é equilibrada, é como se fosse o Human Warrior, né? Aqui eu troco o meu chapéuzinho. Uma customizadinha, olha só, velho, tem um frango na cabeça. Caramba, que coisa é essa? Eu gostei desse aqui, ó. Corno duplo, muito legal. E, veja bem, aqui tem o tempo da partida, tá? E você vai escolher. É o tempo da partida toda, para te falar a verdade, assim, como vai durar a partida completa, tá bom? Eu vou deixar cinco minutos, é só cinco minutos a partida completa, são vários turnos, até dar cinco minutos. O relógio, o pau vai quebrando, né? O crono fica solto, tá? Características que você tem que entender desse jogo aqui. Como no jogo de cartas, a brincadeira é, aquele pessoal que jogava RPG gostava de ficar subindo de nível o tempo todo. O negócio é o cara ganhar XP, ganhar XP, ganhar XP. Então, a brincadeira da carta é essa. No final, ganha quem está com o nível mais alto de personagem. E aí, obviamente, eles trouxeram toda a essência do jogo de cartas aqui para dentro. Inclusive, as cartas mesmo, tá? Elas estão aqui, no nosso Dungeonarium. Ah, o Dungeonarium, é tão interessante. Nosso, tá? É, que a gente tem com as cartas que estão ou não já disponíveis. As que não estão disponíveis, vou descer aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Tem um cadeadinho, tão vendo? Olha lá. E aí, essas realmente não estão ainda disponíveis, tá bom? Bem, o jogo é a mesma coisa. Ele é um party game. Nós vamos fazer várias missõezinhas. Quando acabar o tempo que está ali de 5 minutos, a gente encerra a partida, mas ainda não acabou. Vamos para um boss, né? Matar o chefão, o chefe final. E depois disso aí sim, vai ser feito algumas contagens. E aí, a gente vê quem ganha a partida. Sempre no final de cada partida, é disponibilizado para você duas cartas. E você escolhe uma delas para colocar no seu Dengenarium. Na verdade, você vai liberar a carta, né? Vai desbloquear. Porque como que funciona? Cada vez que você vai jogar, você vai ter 4 cartas que vão ser viradas na mesa. Uma que são os modificadores, tá? Que é alguma coisa que vai modificar a partida mesmo, né? Assim, a forma de jogar. Um modificador para combate, na verdade. É uma vantagem de combate, né? Que vai existir para todo mundo naquele momento. Uma de layout, que é o ambiente. E o chefe, em resumo. Uma característica é para os seus oponentes. São para as criaturas que estão no local. Outra para você, tá? E o chefão também é qual é o chefão que você vai enfrentar. Tá bom? Na hora que abrir as cartas, eu explico rapidamente. Todas elas, você já pode, previamente, dar uma olhada aqui. E elas vão falar o que vai acontecer, tá? Agora, veja bem. Esse jogo, ele tem um problema. Ele é um party game. Se vocês derem uma olhada aqui, em volta da tela, vocês vão ver que eles têm ali. Press A to join, né? Aperta o A para entrar na partida. Esse é um party game local. Você não joga esse jogo online. Ele é local. E você não consegue jogar esse jogo sozinho. Eu vou fazer uma partida aqui sozinho. Presta atenção, olha lá. Você precisa de amigos para jogar. Então, você tem que ir lá e ligar o boot. Então, eu tenho que vir aqui. E dar um on aqui, tá? Ele gerou três bots para mim. Que, na verdade, são três computadores, né? E eu vou ter que jogar com eles, caso eu não tenha amigos em casa. Então, isso já é uma situação que você tem que pensar. Será que você é perfil desse tipo de jogo? Vamos começar lá que eu vou falando. Você vai jogar sozinho? Ou você tem irmãos em casa, né? Tem pessoas que você pode jogar, né? Aí é legal. Olha lá, ó. O primeiro modificador, tá bom? O segundo modificador, que é de combate. O terceiro, né? Que é as armadilhas que vão estar nos cenários. E o boss, tá? Você vai ver qual é. Todos os bosses, a maioria deles não tem a imagem na carta de propósito. Bom? Vou jogar uma partidinha, cinco minutos. Acho que você vai conseguir entender o jogo todo com a partida. E o objetivo é esse, né? Tudo tem a ver com o pato, tá? E são turnos. Então, vamos lá. O primeiro, ó. Seja o jogador, né? Atingir o nível mais alto quando o tempo acabar. Que são cinco minutos, tá? Na verdade, não são cinco. São cinco e depois o chefe. Bom? Vou dar um ok. Opa! Beleza. Agora, ele vai me falar o que eu tenho que fazer aqui, nesse cenário. Esse aqui eu tenho que alimentar o pit, que é o quê? Eu tenho que dar uma pancada nos outros e jogar eles no... Aqui, ó. Um... Ah, filho de uma régua. Quase, quase que eu consegui. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Tô tentando jogar eles fora. Eu não tô conseguindo e ainda tem um troglodista monstro. Ih, cara, eu tenho que sair fora aqui. Vou morrer! Me jogaram. Ah lá, eu sou um fantasminha, camarada. Vou voltar. Tá rolando o tempo. Opa, joguei um. Ah, moleque. Fiz um pontinho. Lá em cima você tem a marcação de pontos, tá, galera? Pra quem, às vezes... Ah, como é que eu vou me guiar aqui? Saber se eu tô na frente ou não. Tem os baús aí, se eu quiser pegar algum loot, alguma coisa do tipo, né? Aí, o pulou, foi lá pegar. Esses caras aqui, eu não consigo derrubá-los. Eu vou ter que derrubar os outros da pari aqui. Fala que corno. Vocês perceberam como é que é legal jogar com o bote, né? Eles são extremamente inteligentes, né? Às vezes você tem uma missão, ele tá correndo pra porta. Não tem como mexer na dificuldade desses bots, né? O que piora mais a situação. Não é um jogo que eu recomendo você jogar sozinho, tá? Eu tô jogando aqui pra mostrar pra vocês. Joguei algumas vezes. Mas é o tipo de jogo que você precisa ter pessoas em casa. Eu não tenho pessoas em casa. Eu tenho a minha esposa e a minha esposa não gosta. Olha, quem ganhou foi o Player 2. Ele conseguiu empurrar mais algum corno aí. Aí agora, ó, kick down the door. Vocês podem reparar que o relógio ali parou, tá bom? Porque, como já acabou a missão desse aposento aqui, o importante é só estourar a porta. Ganhei um troféuzinho aqui. Esse é pega o pato primeiro. É um pato só que tá aqui. Venha aqui pegar primeiro. Já vi onde ele tá, mas tem uns espetos aqui na minha frente. Opa, vambora. Aí eu tenho que bater aqui, ó. Ficou verdinho, desceu. Podia tanto bater aqui por dentro, né? Pra ninguém vir pegar. Ah lá, os loots são bem inteligentes. Eles estão lá tentando matar aqueles trocloidistas monstruosos. Eles não vão conseguir. E eu peguei o pato. Você vê assim, a adrenalina aventura uma cor de louco quando a gente joga contra o computador, né? Até a menor graça. Caramba, olha o tanto de gente que tem aqui. Dá licença, dá licença que eu tô passando. Isso é uma boa coisa. Você tem infinitas lindas. Você me mataram, mas foi uma forma de eu conseguir passar. Qual que é a vantagem de você estourar a porta e ir embora? No final do jogo, às vezes, uma das bonificações é pra quem, por exemplo, estourou mais a porta. Então é uma vantagem também, sempre que acaba a missão, quebrar a porta. Tem vários, né? Quem matou mais gente, quem atordoou mais os outros, quem jogou mais os outros no buraco, quem morreu mais. Ih, esse de novo, cara. É um pato só. Vamos dar uma sacada. Caramba, esse aqui. E aqui, ó. Eu posso trollar a galera. Eu posso meter o ferro neles. Posso dar porrada. Eu posso jogar eles fora. Eu não sei nem onde é o topo. Obrigado. Uh, já saiu onde eu tô. Tô morto. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Cadê o meu fantasminha, camarada? Já passei, cara. Nem vi. Ó, não tô dando porrada aqui porque eu não posso deixar ninguém pegar, mas eles também tão me matando. Como eu subi de nível, as caveirinhas, por exemplo, tão bem mais fortes, tá? Que poderiam estar numa outra situação. É, aqui tá complicado pra gente. Porque pra pegar aquele pato ali, só depois que matar a galera toda. Meu Deus, pegou. Já que ele pegou e eu sou o fantasminha, vou passar o ogro aqui. Passei, ó. Já deu. DRIB da vaca. DRIB DA VACA. Mas eu acho que não fui custodiar a porta, não. Agora é quem pegar mais patos. Tem vários patos espalhados no cenário. Vocês já viram, né? Tem um aqui embaixo, tem um ali em cima. Outro ali do outro lado. E vambora. Já vou puxar meu patinho. Dá licença, dá licença, dá licença. Fui. Fica aí, fica aí, fica aí, galera. Hahaha, você realmente se fosse. A narração realmente se fosse. Porque a gente trabalha muito com essa questão musical, né? Somos muito musicais pra falar. Ele se baseia um pouco mais assim, numa coisa meio sarcástica, meio irônica, né? Mas tem a menor graça. Mesmo que você esteja entendendo o que ele tá falando, vocês vão ver comigo que ele não tem graça, não. A entonação, não tem graça, é morto. É horrível. E apesar de ser inglês, a sensação que eu tenho, obviamente, é um sotaque de inglês britânico, né? Apesar dele falar triple death, ao invés de falar triple death, né? Mas eu falo assim, um tipo de sarcário. Olha, tem muita gente ali que querem me matar, então eu vou dar a volta, ó. Deu Tumé, que já puxa esse aqui, pronto. Enquanto eu tô aqui com essa galera toda pegando o pato, que é o objetivo da partida, vocês estão entendendo, né? Eu não sei o que os outros estão fazendo até agora, de verdade. Eles estão andando lá pra cima, né? Pande retardado. Ó, peguei mais um pato. Agora eu vou lá, que tem mais um ali que já vi. Lá em cima, ó. Bem, me mataram, eu vou embora. Ah lá. O que eles estão fazendo ali, eu não sei. Porque eu peguei sete patos, vocês não pegaram nenhum, né? Muita adrenalina. Galera, esse jogo eu não comprei. Eu até coloquei ele pra comprar na minha lista de desejos. Mas ele entrou no Game Pass, então eu estou jogando ele pelo Xbox One. Bom? Foi bom pra conhecer. Se eu tivesse uma galera pra jogar esse jogo, seria sensacional. Porque esse jogo é bem divertido de party game, tá? Muito legal mesmo. Mas como eu não tenho ninguém e a opção de jogar com mais pessoas é local, realmente é um jogo que por enquanto não tá na minha lista de compra, tá? Agora eu tenho que pegar o pato, Grab the Duck, então é um só. Tá lá embaixo, ó, à direita. Só que eu tenho que passar por esses espetos. Espetos malditos. Alguém chegou? Alguém chegou? Alguém chegou? Ou é só eu mesmo? Eu não sei, tem tanta gente aqui que eu tô dando uma porrada. Ah, é, tem um cara que chegou e... Morreu e o outro pegou. BAM! Next level. Ah, então agora eu tenho que ir pra porta. Galera, presta atenção. Vou dar uma porrada aqui, ó. Tá vendo? Saiu um loot aqui, ó. Segurei, ó. Vou ficar fortinho. Tipo... Isso aqui é um... É um... Ó, é um efeito temporário. Já gastei ele. Então não gastei ainda não. Pra eu dar umas porradas a mais. Eu posso pegar uma armadura. Deixa eu ver. Aqui tem armadura. Cada loot desses que eu vou pegando também, eu vou subindo de nível. Como o objetivo é subir de nível, tudo que você fizer aí tá valendo, tá? Em termos de esforço. Mas como eu sei que também arrebentar a porta, né? Me ajuda. Eu vou arrebentar a porta e deixar ele se matando aí. Porque o relógio tá parado mesmo, porque já pegaram o pato. Também. É um só. Pega o pato primeiro. Bora, bora, bora. Nossa, eu já tomei aquela cravada. Eu não achei até muito ruim não, porque eu já virei um fantasma e camarada. E já quase cheguei onde eu quero. Pronto. Esse pato tá... Tá no papo. Pronto. Acabou. Já fechou ali o cronograma de 30 segundos. Então ainda temos 31 segundos pra uma próxima missão. Possivelmente a próxima missão eu acho que não vai dar tempo. Eu vou pegar uns lootzinhos aqui de boqueira. Trocando aqui as coisas. Vou botar... E... Muda arma. Isso aí que eu usei foi o poder... Temporário, né? Pra botar os outros pra pegar fogo. Eu só gastei ele porque eu ia pegar outro. Não sabia que o povo ia arrebentar a porta tão rápido. Agora tem que matar todas as criaturas, tá? A ideia é essa. Veja bem, 31 segundos não vai dar tempo. E aí quando acabar, acabou a partida e a gente parte para o boss. A ideia é essa, tá? Caramba, meu. Muito louco, vocês. Vem cá, vem cá, vem cá, cabelinha. Olha lá, 17 segundos, 16, 15, 14, 13. Eu não sei se vai contar quem matou mais ou não vai rolar nada. Matou, não sei, mas já morri duas vezes. Ah, tá. É o corno do player 4 que tá ganhando. Oba, fiz mais um. Ficou uma égua, fez mais um de novo. Tenho. 3 a 2. Matei dois e matou três. Agora nós vamos enfrentar o... Chefe. Olha o ponto de vida dele lá, ó. 1.250, tá? Tem um golpe muito legal. Eu não usei ele no party porque a ideia é outra, né? Aqui, ó. Eu seguro a porrada e eu tô aqui embaixo, galera. Um, dois e... Soltei, ó. Já sai. De novo, ó. Sai esculachando. Só que essa arminha minha é uma porcaria, ó. Ela vai dar uma fincada mais profunda, ó. Eita! Deixa eu ver se eu troco aqui, ó. Esse loot aqui. O que que é esse loot? Opa! Não sei o que quer não. É dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro é sempre bom. Mesmo que eu não saiba pra quem que eu vou usar isso. Deixa eu ver ele ali do outro lado. Mais loot. Essas caveirinhas. Opa! Olha o escudão. Olha o escudão. Olha o escudão. Parece uma cueca, né? Mas é um escudo. Vai, vai, vai. É um escudo quebrado. Ah, beleza. Olha o tamanho do escudo da criança. Só que tá bem demais, né? Eu tô com praticamente uma adaga com um escudo gigante. Vou pegar isso aqui, ó. Esse aqui eu fico mais forte. Toma o Nescau, vai ficar legal! Ah, foi eu. Tô querendo pegar uma arma, galera. Uma arma bacana. Eu não faço a menor ideia desse aqui. Ah, cara. Isso aqui é pra ferrar com os outros. Vou soltar aqui, ó. Aí, olha lá. Bora, 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 bora. O que que tem aqui? Tá, aqui é uma... É a armadura aqui, essa aqui, ó. É, eu queria uma arma legal. Eu vou ter que ir lá matar o cara na faca. Você tá de brincadeira comigo, mano? É a paciência, hein? Pode vencer, ajude-se a ele. Então, vamos lá na faca. Pronto. Morri, na hora que ele vai... Não, eu queria tanto matar ele. Eu acho que eu me matei. Não ganhou quem matou o boss. Ganhou quem tinha o menor HP na morte do boss. Em resumo, quem tinha o menor ponto de vida. É brincadeira, né? Agora, ó. Change to Race of Mess. Quem mais mudou, né? De classe ou de raça, né? Que é pegando aqueles loots. Quem mais pegou loot, né? Quem ganhou... Esse sou eu? Sou eu, né? Eu fui o que mais peguei loot. Olha que... É... Ah... Tô em terceiro ainda. Vamos ver. Agora, quem mais vendeu loot, né? Que você pode vender. Eu não vendi nada. Pode vender loot também. Acabou. Não tem mais nenhum outro tipo de bonificação, né? Não. Então, quem ganhou foi quem atingiu o nível mais alto. Sempre no final da partida, você tem três bonificações que vão te dar levels. Só que você não sabe o que é. Se é quem arrebentou mais porta, quem pegou mais pato, quem pegou menos pato e tudo mais. Aí agora, eu ganhei duas cartas. Eu vou escolher uma. Que o de Plutonial Dragon, né? É uma foil. Olha lá. Ela é toda coloridinha, como se fosse uma carta rainbow. E aqui é uma planta que fica em cima das mesas e que sai atirando como louco. Eu vou botar esse aqui no meu Degeneral. A partir de agora, ele vai ficar disponível. Nas próximas partidas, pode aparecer essa carta quando for aparecer a carta de boss. Tá bom? Você pode também limitar o tamanho do seu deck. Lá no Options tem essa opção. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Pra gente já encerrar o vídeo. Aqui, ó. Com licença, meu filho. É... No Game Meep. Não, deixa eu ver. É isso. Ah, aqui, ó. É no gráfico, na verdade. Lot card size. Aí aqui, ó. Eu vou diminuir a quantidade. Tá bom? O tamanho máximo aqui é de 30. Eu só não sei porque colocou na parte gráfica isso aí, mas... Vocês vão dar licença? Um, dois e... Tchau. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entendido a mecânica do jogo. Entendido que é um party game local. Não dá pra jogar sozinho. Você vai jogar com essas topeiras aí, igual eu joguei. O que eu, particularmente, não acho que seja divertido. Se você não conhece o jogo de cartas do Munchkin, talvez você não tenha tantas referências assim. A não ser que você conheça também de RPG, etc. Não é que vai deixar a partida menos divertida, né? Mas algumas coisas, assim, são divertidas pelo fato das referências do jogo. Tá bom? Bem, pessoal. Então é isso. Espero que o explicadinho de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o jogo Munchkin 4Crad Quest. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve. Ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente pela sua audiência. E até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.